E aí pessoal do Bomba Pet, estou de volta com mais um vídeo e trazendo agora o time do Corinthians, bem atualizado, atualizado hoje E iremos enfrentar o São Paulo, vamos para a configuração do Corinthians Vamos lá, goleiro Cássio, Fabian, Balbuena, Iago, Fagner, Wendell, Christian, Elias, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel, Marlone e Guilherme Temos aí na reserva, Walter, Wilson, Léo Santos, Pedro Henrique, Guilherme, Arana, Giovanni Augusto, Danilo, Jean, Volante aí recém-contratado O Willians, Hildo, Luca, Gustavo, aí o atacante também recém-contratado Bruno Paulo, Angel Romero, Camacho, Léo Príncipe e Isaac O Gustavo aqui saiu com o número 25, o mesmo número que o Jean, mas aqui é o número 9 Eu vou corrigir depois, mas aqui é o número 9, o número do Gustavo E o nosso adversário será o São Paulo, aí também atualizado Com o Chaves no ataque, Bufarini lá na lateral direita E vamos para o jogo Irei jogar no nível 5, porque me desafiaram dizendo que eu sou um péssimo jogador Então vou provar para vocês que eu jogo muito Brincadeira pessoal E vamos para o jogo Como sempre, aquele recadinho para você Que não é inscrito ainda Se inscreva e fique aí por dentro das novidades do Bomba Pet Eita Marquinhos Gabriel Pela esquerda do ataque do Corinthians Parou, tocou atrás, tocou para Marlone Que vem jogando muito Chutou em fora da área, Marlone Escanteio para o Corinthians Vamos botar lá dentro Praticamente o time inteiro para a área Não rapaz Lateral O estilo lateral foi para o São Paulo, foi? O Granado está muito judiado, hein Olha só As pláticas Guilherme Guilherme Chuta Guilherme Já é o jogo Dênis vai na defesa Olha o ataque O ataque do Corinthians 14 minutos Não, no ataque do São Paulo São Paulo Vamos pegar a bola rapidamente agora Fagner pelo lateral Tocou ali rapidamente Vai pegar o Diago Mendes Recupera a bola rapidamente Aí para Ah não Não Rodriguinho tocou a bola para Marlone Marlone Não Marlone, meu Deus do céu Bora Olha o time do Corinthians Agora Armando a toda a jogada Não rapaz Não sou bom Não Então vamos voltando ao assunto Você que ainda não é inscrito Se inscreve no nosso canal E fique 100% atualizado Assim como o jogo E você que já é inscrito Não deixe de Não deixe de Deixar aquela sua curtida Para fortalecer o nosso conteúdo Cássio faz a defesa Então se você gosta do canal E deseja que ele cresça cada vez mais Não deixe de compartilhar com seus amigos Não deixe de compartilhar com seus amigos O computador pegou o vírus Bora Vamos para o ataque O time do São Paulo vai pressionando o time do Corinthians agora O time do Corinthians tenta se proteger E a bola Eita meu Estou para fora Cássio sai jogando com o Fabio Balbuena Que toca ali Rápido Não sai ninguém Bora Corinthians Um show de passes errados aqui no jogo E o time do Corinthians não sai do zero Com o São Paulo Rodriguinho Que bola boa para o Maroni Mas não chega na bola Termina o primeiro tempo Zero para o Corinthians Zero para dar gol São Paulo Vamos dar uma mexida Vamos dar uma mexida Nesse caso dá 10 minutos Aí eu vou fazer uma mexida No time do Corinthians Para ver se o time vai Então o outro atacante Aqui o Guilherme Sózinho na parte Para dar conta do recado São os primeiros movimentos Neste segundo tempo Ó o time do São Paulo Chegou não Rapaz Aqui do Corinthians Recuado no campo de defesa O time do São Paulo Bate para o ataque Tira essa bola Bateu direto pro gol Prácio faz a defesa Vamos fazer a alteração agora Quer até a bola sair Dá para trocar o jogador Vamos ver Eu vou recuar Um pouco no Marloni Vou botar aqui o atacante Vai fazer a esquerda do Gustavo Vou botar o Gustavo Para fazer a sua estreia Vamos mexer na formação também Vamos botar aí um Um 4-4-2 Um 4-4-2 B1 É a formação que eu gosto de jogar Então vamos lá Vamos promover a estreia de Gustavo Aí no time do Corinthians Vamos ver se ele vai dar conta Do recado da pressão Da Gabrião e da Fiel Guilherme Preocupa o Marloni Marloni Sozinho mano Chuta o Marloni Ah que isso rapaz Pra fora E entra o Gustavo No time do Corinthians A estreia do Gustavo No lugar de Marquinhos e Gabriel Vai mudando o time Vai tornando o time Cada vez mais ofensivo O técnico E começa mais um item O jogo truncado No meio de campo No meio de campo O time do Corinthians Não consegue fazer o gol Tira essa bola Tira essa bola Vai Cássio Escanteio para o Corinthians Luiz Araújo Tira essa bola Marloni na cobertura Tira essa bola A história de cabeça Rapaz Isso Guilherme Toca rapidamente Para Marloni Marloni Tocou para quem? Gustavo Fazendo sua estreia Gustavo Só espera Para o jogo de passar Toca rapidamente Para Rodriguinho Rodriguinho volta Para Gustavo Que toca rapidamente Para Marloni Marloni tinha venido Sozinha Voltou para trás Marloni Perdeu a bola Aí o toque feito Para frente Kelvin Vim pela esquerda Vai pintar O lançamento É na área Tira a zaga Do Corinthians Bora agora É agora O lance Guilherme toca Para Marloni Na esquerda Do ataque do Corinthians Marloni foi Vim Bora Não rapaz Onde fica no ouvido No ouvido mesmo Onde o Brasil Vai ganhar essa bola Eita Conta ataque No time do São Paulo Chegou o contrato Ataque do São Paulo Tira a bola Tira o São Paulo Quase com o Espírito Seve essa bola Tira Tiago Mendes Perde a chance De fazer Olhou para a bola Não olhou muito pro gol Não pegou tão bem nela sim E também não passou tão perto Eita São Paulo vai reter a cara Botou o Lier No lugar do Mena No final do jogo Última chance Calma Calma Não rapaz Nem que chegou Olha o tamanho do bicho E termina o jogo Mais um 0x0 Desculpa aí pessoal Se eu desapontei Não saiu nenhum gol Realmente eu sou um péssimo jogador E não consegui fazer mais um gol Quem sabe da próxima vez Então até mais Até o próximo vídeo Não deixe de curtir Não deixe de compartilhar com seus amigos E que para quem não é inscrito Se inscreva Rumo aos 15 mil Ops 14 mil 15 é depois Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.